Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então quem não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque só assim o YouTube vai entender que esse canal é importante e vai começar a mostrar para outras pessoas também. Hoje nós vamos falar um tema muito importante para aqueles que são cristãos. Nós vamos falar sobre adoração, desejo pelo lugar de destaque. O que é adoração? Segundo o dicionário, é o ato de cultuar e se render a alguém ou a algo. Amor exagerado, excessivo e paixão. Toda a adoração pertence ao único Deus, pois foi ele quem criou todas as coisas. Porém, o diabo é adorado por muitas pessoas por opção delas ou algumas adoram até sem saber. O desejo por adoração e pelos lugares de destaque encheu o coração de Satanás. Ele quis ser como Deus e ser adorado e isso não agradou ao Criador que o expulsou do céu. Desde então, Satanás busca outros meios para ser adorado pelo homem que é a criação de Deus. E até que Satanás seja lançado no inferno, ele tentará de tudo para que o homem o adore. Isaías conta um pouco do desejo de Satanás em ser adorado e de estar em lugares de destaques. Não vou ler todos os versículos, mas vou deixar todos aqui abaixo para vocês estudarem. Diz assim a passagem. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isso foi Satanás que disse em seu coração. Quando leio esses versículos, percebo esse mesmo desejo em muitos artistas e em pessoas comuns. Sempre existiu o desejo de ser adorado, esse desejo no homem. No passado, os paraós e os reis exigiam ser adorado como Deus e o povo obedecia, adorando-os. O homem é um ser caído por ter sido enganado pelo diabo. Por isso é dominado pelos encantos do mundo e ama aos prazeres, a fama, o dinheiro e o poder. E não dá toda a glória ao Criador pelas suas conquistas. Sendo assim, acaba querendo o mesmo que Satanás. Os lugares de destaque e ser adorado também. E o reconhecimento que tanto é almejado por todos, em algum momento poderá se tornar adoração, caso a adoração não vá para o Criador. O diabo tenta o homem todo o tempo e ele tentou até Jesus no deserto. Mas nesse texto, onde diz sobre a tentação de Jesus, mostra como podemos vencer as tentações e também quem é o único digno de ser adorado. Diz que Jesus acabou de ser batizado nas águas e quando estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada nesses dias e ao fim deles teve fome. O diabo disse a Jesus, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo o levou em um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e toda a riqueza, porque me foram dados a autoridade e posso dá-los a quem quiser. Grava bastante isso. O poder de governar a terra foi dado ao diabo, né? Por isso o mundo todo está debaixo do poder do maligno. E Satanás continua dizendo, e te darei tudo isso se me adorares. E Jesus respondeu, dito, está escrito, adore ao Senhor seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois Deus dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para que te guarde. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. O diabo tentou o próprio Jesus, então ele vai nos tentar também. Seremos tentados na nossa fraqueza. Jesus estava com fome e foi tentado a comer. Porém Jesus venceu o maligno com a escritura. E nós também só venceremos o maligno com as escrituras. Na busca por fama, dinheiro e poder, muitas pessoas caem na tentação e até fazem pactos com o mal para obter o que querem. E outras pessoas são levadas pelos desejos desse mundo e são enganados pelo maligno, até sem perceber. Por isso é preciso vigiar e fugir das tentações. Meditando nesse texto sobre a tentação de Jesus, observo porque todos nós gostamos tanto de reconhecimento, glória e poder, pois essa semente maldita está sempre dentro de nós. Nem estou falando de reconhecimento pelo nosso trabalho, pois isso é justo, né? Trabalhar e receber é justo, né? Mas estou falando do quanto nós gostamos de estar em lugares de destaques, onde todos nos veem. Gostamos de dar ordens, mandar estar por cima e não por baixo. Gostamos também de ter amigos importantes e de sermos aceitos por eles e sermos aplaudidos por pessoas. Ficamos extremamente felizes quando alguém importante nos elogia. Por isso, muitos se vendem. Existe um texto bíblico muito usado nas igrejas ou até em reuniões de negócios que é usado como uma frase motivacional para as conquistas das riquezas, dizendo que você vai vencer, você vai conquistar, você vai romper, você vai ser cabeça e não cauda, dando a entender que as bênçãos alcançarão a todos. Mas não é assim que o texto bíblico diz. Essa foi a palavra de Deus ao povo obediente a Ele, pois o tema principal do livro de Deuteronômio é a obediência a Deus. Diz assim o texto bíblico. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então as bênçãos de Deus só vai ir atrás daqueles que não desviar para a direita nem para a esquerda e seguir os mandamentos do Senhor e não seguir outros deuses e nem prestar cultos a eles. Então não é para qualquer pessoa. Esta foi a palavra que Moisés recebeu de Deus e entregou ao povo. Então não adianta fazer campanhas para ser abençoado por Deus sem obedecer aos mandamentos dele. Desobedientes que dizem ser abençoados por Deus, duvidem, pois nem tudo que acreditamos ser bênção é bênção. Lembrem-se que o diabo tem poder, pois foi dado a ele e ele pode dar a quem ele quiser. Nem tudo que parece ser aprovado por Deus é aprovado por Deus. Há muito engano e muita mistura daquilo que vem de Deus e daquilo que vem do diabo. Ao correr atrás das bênçãos sem obedecer a Deus, muitos acabam colocando em primeiro lugar os seus desejos e o que se julga ser mais importante, acaba se tornando um ídolo, um Deus e ocupa o lugar que deveria ser do Criador. Quem obedece a Deus é vigilante, ora e estuda a palavra de Deus para não cair no engano de Satanás, pois o que parece uma conquista ou apenas uma distração pode se tornar uma adoração. Vigiai e orai para não cair em tentação. Nossa luta não é contra a força física, mas contra a força espiritual. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Pelo contrário, ele disse que toda a criação dele deve adorá-lo. Ele disse assim, eu sou o Senhor, este é o meu Deus, não darei a outra minha glória e nem a imagens o meu louvor. Deus fala que toda a criação deve adorá-lo, inclui a terra e tudo o que nela há, os mares, os animais, as plantações, os luminares, como o sol, a lua, as estrelas e, principalmente, o homem. Deus não dá a sua glória à imagens de escultura e nem aos homens que se tornaram ídolos, como são o caso dos músicos, líderes religiosos, jogadores e artistas do modo geral. Todos eles se tornaram ídolos. Os homens adoram mais a criação e menos ao Criador. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E o inimigo sabe disso. Então, o inimigo trabalha para desviar a adoração que pertence a Deus, fazendo o homem adorar aos ídolos. O homem, a natureza, os animais, as plantas, os luminares e tudo o que Deus criou se tornou deuses para aqueles que não adoram ao Criador. É o que nós vemos nos filmes, nas novelas e em qualquer outro lugar. Pessoas adorando tudo enquanto é coisa, menos o Deus verdadeiro. Em Êxodo 24, 6 até o 6 diz, Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem te prestarás cultos. Por que culto? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus condena a idolatria e esse é o meio onde o diabo é adorado, na idolatria. Quando alguém adora as imagens de escultura ou aos ídolos e a qualquer criação de Deus, adora o próprio Satanás. Em Levítico diz, Não se volte para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Outro versículo, Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obras de artesão e levantá-los secretamente. O próprio Jesus disse, Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele disse, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória e nem a imagens o meu louvor. Dentro e fora das igrejas, há muita idolatria. Os homens gostam de adorar ídolos e também de ser adorados. O culto ao corpo e as imagens são práticas antigas e isso não mudou. Multidões saem atrás de imagens de esculturas ou atrás de líderes religiosos buscando os milagres, pregações e os shows. Os fãs evangélicos ou não evangélicos vão longe para ver os seus ídolos, choram e fazem loucuras por eles. No meio gospel, há muita idolatria. Os ministros, todos eles, antes de serem famosos, até buscam ser instrumento de Deus e até são usados por Deus na música, na dança, no teatro, nas pregações. Mas, depois com a fama, se tornam ídolos, perdem o foco em Deus e se amoldem aos padrões do mundo, ao invés de pôr em prática o que diz o livro de Romanos 12, 1 e 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os artistas evangélicos fazem de tudo para continuar no padrão do mundo, para ser aceito por qualquer um ou estar em qualquer lugar. Seus ministérios crescem e logo se transformam em uma carreira profissional, usando muitos meios para isso. Se tornam verdadeiros modelos e exemplos para uma multidão que não medem esforços e nem recursos para segui-los. A aparência deles fala mais alto, com o foco em agradar aos homens. Todos passam a fazer a mesma coisa para agradar as pessoas. Usam roupas bem parecidas, estranhas, luxuosas, indecentes e algumas até bem bizarras. Tudo para agradar as plateias e cair na graça de todos, menos na graça de Deus. Nas pregações, todos usam a mesma fala. Nas músicas também, quase todos embarcam na mesma onda. Os cantores usam estilos, ritmos e danças, até mesmo sem gostar. Cantam e dançam o que está em alta. Vivem de momentos fazendo o que a galera gosta. Assim, os artistas evangélicos ou não, os pregadores e os famosos, que incluem as pessoas da alta sociedade, arrastam multidões em seus shows ou eventos. Porém, os evangélicos usam o nome de Deus para os seus fins. Se a multidão realmente estivesse reunida para adorar ao único Deus, a adoração seria aceita por ele. Mas pouquíssimos são os que vão para adorar a Deus. Pois quase todos só vão para dançar e se divertir e adorar aos seus ídolos, receber cura, profecias e ser abençoado. A maioria dos pregadores, artistas e artistas góspeas, diz que tem o chamado de Deus. Mas assim como qualquer outro artista do mundo, eles participam entre si, crentes e não crentes, apenas por competições, premiações e lugares de destaque. Pois envolve dinheiro, fama e poder. E isso não é adoração a Deus, e sim a busca por manter a profissão, uma qualquer profissão. Ô gente, é tão sério e difícil de falar, sabe? Porque eu estou nesse meio e eu vejo, só estou falando do que eu estou vendo, né? Não é ninguém que está me contando. O inimigo enganou o único casal morador do jardim de Deus. Imagina como é ainda mais fácil ser enganado na terra, cheia de pessoas usadas por ele? Todos nós temos a semente do pecado em nosso corpo, por isso gostamos dos prazeres terrenos, e não gostamos de renunciar nenhum deles. Só há renúncia em quem adora o Criador. Outro erro da humanidade é não conhecer que o Criador nos fez a imagem e semelhança dEle. E é por isso que devemos nos sentir privilegiados em adorar somente a Ele. Mas muitos vivem num engano pensando que são donos dos seus próprios corpos, e ainda não querem ter a aparência do Criador. 1 Coríntios 6, 19, disse, Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus? E que vocês não são donos de vocês mesmos? Nós somos o templo do Espírito Santo, e não temos permissão para fazer o que queremos com o nosso corpo. Fomos feita a imagem e semelhança de Deus, mas muitos mudam sua aparência para ficar parecidos com animais e qualquer outra coisa. Mudar o que Deus fez sempre foi uma estratégia do anjo caído para que ele seja adorado. E isso acontece desde os tempos antigos, porque os homens gostavam e mudavam o seu rosto e o corpo para ter a aparência de animais ou deuses da mitologia. Nos tempos dos faraós, isso era comum, e hoje também, porque muitas pessoas não estão satisfeitas em ser quem Deus fez, e dizem não estar, não se encontrar no corpo que tem. Outras pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência, por isso fazem transformações em seus corpos que se tornam uma obsessão sem fim. E de tempo em tempo, surgem muitas ideias a respeito da falsa liberdade de poder fazer o que querem. Há um vazio no homem que só o Criador pode preencher, e infelizmente são poucos os que se enchem dele. Quem não se enche de Deus se encherá do engano e até de depravações de Satanás. Porém, em algum momento, eles são frustrados e se arrependem de algo feito, mas o preço do estrago é muito alto e terão sérias consequências. Alguns cometem algo ainda pior e acabam passando dessa vida para outra, que é um caminho sem volta para o arrependimento. Para aqueles que não se arrependerem voltando ao seu Criador, só restará o juízo de Deus. Nós só conseguiremos adorar ao Criador e não adorar à criação, se entendermos que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo começou em Deus, então toda a glória pertence a ele. E somente aqueles que não adoram a ídolos e não adoram a outros deuses podem adorar a Deus. Dizem Salmo 24, do 1 ao 4. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos os que vivem nela. Pois foi Deus quem fundou a terra sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por falsos deuses. Muitos dizem crer em Deus e dizem servir a ele, porém adora outros deuses ou ídolos também. Cada um sabe muito bem quem realmente adora e não adianta se enganar pensando que existe uma forma de adorar dois senhores, porque não há. Mateus 6, 24 diz, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Disse Jesus, Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não a junta se espalha. Então nós não podemos nos enganar. Todas as pessoas que estão dizendo que são cristãs e que diz que adora Deus, mas vocês veem as atitudes delas, que elas estão adorando ídolos, sejam imagens, ou toda a criação de Deus, ou qualquer outra coisa, essa pessoa não está sendo obediente ao Senhor, e nós devemos questioná-la. Seja pastor, seja bispo, seja qualquer tipo de pessoa. Gente, eu vou deixar todos os versículos aqui abaixo, para que vocês possam estudar e compreender um pouco mais sobre a adoração, e colocar em prática, porque nós precisamos entender que nós só poderemos adorar ao nosso Criador, e não adorar a nenhum outro Deus, ou nenhuma outra imagem. Ok? Nós precisamos saber quem realmente nós estamos adorando. Faça uma leitura da sua vida, porque eu faço isso todos os dias. Aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas, se torna um Deus e um ídolo para todos nós. Dê um like, comente aí abaixo, compartilhe para as pessoas, para que mais pessoas possam ouvir esse vídeo e entender sobre esses versículos que eu estou dizendo aqui, e se livrar das tentações de Satanás, e não cair nos enganos dele. Deus abençoe e tchau!